Faz de mim, amor Tudo que você quiser quero ser seu prazer Vou entregar os seus braços e deixar me envolver Tua magia bonita que vem em você Faz de mim, amor Tudo que você quiser quero ser seu prazer Vou entregar os seus braços e deixar me envolver Tua magia bonita que vem em você Tua magia bonita que vem em você Tua magia bonita que vem em você Não é que vem em você